Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, interceder por mim. Ao ler a primeira leitura de hoje, recordei um telefonema que a minha irmã me fez há muitos anos, quando os meus sobrinhos eram ainda pequenos. Tinha estado a rezar com eles e surgiu uma dúvida. Ela tentou explicar o melhor que podia, mas o Afonso, o mais velho, parece não ter aceito as explicações. Era muito pequeno. A coisa foi interrompida com um mandato de se apagarem as luzes, mas voltou no dia seguinte. Assim, em desespero, decidiram telefonar ao tio para resolver a questão. Atendi e ela passou o telefonema ao miúdo dizendo Olha, fala com o teu sobrinho, que eu já não sei mais o que dizer. Fiquei à espera e surgiu uma pergunta algo desconcertante. Tio, por que razão é que eu não posso ver Deus? Penso que tentei tatear o terreno e perceber o porquê daquela reclamação. Eu gosto tanto dele. Eu só quero vê-lo um segundo. Só um bocadinho. Então sorri e disse a Fonso Se visseis Deus, morrias. Silêncio do outro lado. É assim. Se visse Deus, mesmo que seja por um milésimo de segundo, morres. Tu ou eu? Percebi que do outro lado havia incredulidade. Olha, Fonso, já tentaste olhar diretamente para o sol? Sim. E não ficaste com dores nos olhos? Sim. Então, imagina um sol mil vezes, dez mil vezes, um milhão de vezes mais potente. Se olhasses para ele, ficavas cego. Mais, morrias, queimavas de todo. Por isso, Deus esconde-se, para que lhe possamos falar diretamente. Ou seja, primeiro fê-lo em Jesus e agora falo na hóstia consagrada. É Jesus escondido, como lhe chamava o pequeno Francisco de Fátima, São Francisco. Só por uma graça especial é que Jesus nos conseguiu que, depois de morrermos, podemos ver Deus face a face. Mas, mesmo assim, só o poderemos fazer purificados. Todas as impurezas que a nossa alma tenha vão arder à medida que nos aproximamos mais e mais dEle. Foi o que São Paulo nos disse quando falou de Deus como uma fogueira de amor imenso. Que nós, ao aproximarmos, se edificámos a nossa vida com ouro, prato e diamantes, no fundo, obras de amor, o que é que fazemos? Fundimos-nos nesse grande amor que é Deus. Mas se o que edificámos foi palha, feno, madeira, pois tudo isso arderá, e além disso, muito antes de chegar a esse tal fogo de amor. Enfim, o pobre do meu sobrinho apanhou-me a preparar uma meditação sobre o pregatório e ficou sem fala. Mas, na altura, pareceu-me que percebeu, ou pelo menos aceitou que Deus tinha outros planos e que, por agora, não o podíamos ver face a face. A menos que queiramos ir já para o céu. Algo disto se fala na primeira leitura, quando se recorda a aliança no Sinai, em que Deus se mostrou de uma maneira mais clara, menos velada do que costuma fazer. O fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas ou a tempestade, o som da trombeta e aquela voz tão retumbante que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais. Era tão terrível o espetáculo que Moisés exclamou. Estou a terrorizar e a tremer. Mas, logo depois, a leitura aos hebreus disse, àqueles primeiros cristãos, Vós, porém, aproximaste-vos do monte de Sião, da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, de muitos milhares de anjos, em reunião festiva, de uma assembleia de primogénitos inscritos no céu. Ao contrário dos outros, que se aproximaram no Sinai de todo aquele fenómeno extraordinário, aqueles primeiros cristãos aproximaram-se do monte de Sião, da Jerusalém celeste, e nós perguntamos-nos, mas como? Onde? Quando é que isso aconteceu? Quando celebram a liturgia, especialmente cada vez que celebraram a Eucaristia, ali estava, de forma velada, sem dúvida, sem causar medo, sem causar terror, mas próximos, presentes, todos aqueles elementos. Vós aproximaste-vos-vos de Deus, juiz do Universo, dos Espíritos dos Justos, que atingiram a perfeição, e de Jesus, mediador da Nova Aliança, continuava a leitura. Mas, dir-me-ás, eu não vi nada disso. Sim, precisamente porque o pedimos, expressamente, porque os nossos pais, na fé, aqueles que estiveram no Horeb, no Sinai, não quiseram mais passar por aquela experiência. O próprio Moisés exclamou, estou a terrorizar e a tremer. Talvez te recordes, então, das leituras do domingo passado. Sim, lemos o livro de Deuteronómio, onde se recordava, precisamente, esta experiência, e este pedido, e também a resposta de Deus. Deus acede e promete enviar um profeta especial. Diz, o Senhor teu Deus fará surgir, no meio de ti, diante dos teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste-se ao Senhor teu Deus, no Horeb, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor, meu Deus, nem verei este grande fogo, para não morrer. O Senhor disse-me, eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Purei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Estávamos no primeiro domingo de São José, e então imaginei José no Egito. Pensava que se o nascimento de Jesus se deu, efetivamente, em dezembro, talvez já estivesse no Egito. Depois, para dizer a verdade, só depois é que me lembrei que, 40 dias depois de Jesus nascer, levaram um menino ao templo. Celebrámos-no dia 2. Então os magos só poderiam ter vindo depois, e então a fuga para o Egito dar-se-ia mais tarde. Porém, como não tinha-se na cabeça, imaginei José e Maria a irem à sinagoga nesse país estrangeiro, no Egito. Seria uma sinagoga muito modesta, talvez. Mas lá se reuniam todos os judeus piadosos na diáspora. Imaginei o casal a separar-se, José a ir para a zona dos homens, e Maria a ficar atrás, na zona das mulheres, com o menino ao colo. E então, o Rabino a abrir o rolo da Torá, e a ler precisamente esta passagem do Deuteronómio. E José a dar-se conta, de uma forma muito especial, sobre o conteúdo deste texto, que tantas vezes teria escutado. Dentre os teus irmãos, o Senhor Deus fará surgir um profeta. Purei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Vi então José, sentado no meio dos outros homens, mas a ouvir estas palavras a voltar-se para trás, a esticar-se e a procurar com o olhar Maria, e os dois a ficarem assim, um a olhar para o outro. José posaria depois os olhos no menino. Mais tarde, com Jesus no colo, vi José a perguntar-se, que palavras nos irás dizer? Que coisas maravilhosas nos dirás da parte do teu Pai? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.